Boas-vindas a todos, sejam bem-vindos ao Seminário de Teoria dos Números, do segundo semestre de 2021. Daqui a pouquinho a gente consegue igualar a data do seminário com a data do calendário, mas, por enquanto, é o que temos. Então, no semestre passado, o seminário teve a característica de... apresentar vários tópicos de teoria dos números. Essa era a ideia que eu tive. Então, eu consultei vários colegas e eles apresentaram para a gente vários pontos de vista de teoria dos números, analítico, algébrico, geométrico, tudo que era possível, nós conseguimos pessoas que são especialistas na área para falar para a gente. Esse semestre nós tivemos já isso no workshop. No workshop nós tivemos várias coisas. mas minha ideia no seminário, dessa vez, era um seminário mais de... que a gente aprendesse, tivesse tempo para aprender técnicas, aprender alguma coisa, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês nossa programação do semestre. ver se eu acho aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Pois é. Então, aqui está a nossa programação. Hoje, na introdutória, 26 de janeiro, falo eu, a próxima, o Carlos vai falar da sua tese, a Bruna vai falar da sua dissertação, e depois nós vamos ter uma série de três encontros com o Matheus, o professor Matheus Bernardini, onde ele vai nos falar sobre a teoria de semigrupos. Então, ele vai gastar três encontros com a teoria de semigrupos. Essa teoria foi apresentada, por exemplo, pelo próprio Matheus, não, pelo próprio professor Shalom, se vocês lembram, o professor Shalom e o professor Pedro, acho que falaram disso também, não se eu recordo bem, sobre essa teoria de... Não é isso? Falaram sobre essa teoria de semigrupos, e é uma coisa muito bonita, não é? Pouca estrutura, então, precisa de muitas ideias brilhantes para caminhar. Então, tem muito a ser feito nessa teoria. Então, o professor Matheus Bernardini se ofereceu para nos dar três encontros seguidos, um minicurso, sobre essa teoria, que a gente vai saber quais são os problemas principais, as técnicas principais, o que está acontecendo, para a gente poder, a partir daí, começar a olhar mais, com mais profundidade, já vamos ter todo o background necessário para poder executar um estudo mais sério disso, pelo menos uma introdução a gente vai ter. Depois, o professor Diego fala 16, vamos ter um programa duplo, olha que especial. Nós vamos ter de 2 às 4 o professor Elane, ou de 2 às 3 a Elane, ou de 2 às 2,50, uns minutinhos de intervalo, aí a Daiane fala em seguida, isso aqui é legal, a gente vai experimentar isso aqui. Depois, em seguida, o professor Jean vai falar conosco, vai falar para nós, e depois vamos ter também um minicurso aqui, com a característica de que vai ser quinta-feira, olha. Vai ser quinta-feira, porque é quando o professor Paulo Henrique pode, como ele é especialista na área, vale a pena esse movimento para aprendermos. e ele vai falar sobre a teoria de formas aditivas, que foi falado várias vezes nesse encontro, por exemplo, bem detalhado, foi o professor Michael Knapp no workshop. Então, o Paulo Henrique vai nos falar desde o começo, seguindo a ideia do Matheus, desde o começo, a teoria de formas aditivas, quais são as técnicas, quais são os teoremas mais importantes que nós devemos seguir, como se faz todo o processo para a resolução de problemas, ele vai mostrar isso para a gente, para uma forma, para sistemas de formas e tal. E depois nós vamos ter dois encontros com o professor Bruno, Bruno de Paula Miranda, do Instituto Federal de Goiás, onde ele vai falar para nós sobre formas aditivas, mas agora sobre extensões de corpos peádicos. Quer dizer, nós vamos ter cinco encontros e nós vamos entender como funciona para os corpos peádicos e vamos saber o que é preciso fazer para trabalhar em extensões peádicas. Nós vamos aprender bastante. Então, estou bem animado aqui. A única dificuldade é que o Bruno não consegue falar conosco no dia normal, no dia 27, ou seja, 27 de abril. Mas ele se ofereceu para falar o seguinte, se for possível, na semana seguinte, eu poderia falar na segunda e na quarta. Aqui volta a ser quarta-feira normal. Isso aqui é quarta-feira, 14 horas, mas isso aqui seria na segunda-feira, 14 horas. Então, com isso, nós teremos todo o fundamento da teoria de formas aditivas peádicas e sobre extensões peádicas. E aqui nós vamos ter essa parte fundamental da parte de semigrupos com o professor Matheus. Então, estou bastante animado que a gente vai aprender bastante esse semestre. Tá bom? Ficou alguma dúvida nisso aí? Só um comentário, Mar. Muito legal essa ideia que você teve. Muito bacana, mas acho que você não está conseguindo ver o chat agora, né? Fiquei comentado lá. Mas bacana. Acho que dá para aprender muita coisa mesmo. Vou assistir a todos, né? E aprender essas coisas com o Paulo, com o Bruno. Vai ser legal, porque às vezes a gente consegue ver alguma coisa no seminário e, eventualmente, a gente não consegue entender muito bem o que tem para fazer e tudo mais. Você vai dar uma... Então, a ideia é essa, né? A gente vê problemas e abertos. Mas se você não me der o fundamento, eu não sei nem o que fazer, né? E se você me der o fundamento, eu vou começar a pensar sobre esses problemas, né? Aí podemos fazer... Por exemplo, se algum desses temas gerou interesse, a gente pode fazer no próximo semestre uma coisa ainda mais profunda. Podemos começar a ler artigos juntos, né? Pode ser virar um seminário de pesquisa mesmo. Vamos ver, né? Vamos caminhar, vamos... Um semestre de cada vez, né? Bem, Agora, o que eu gostaria de falar para vocês, já que formas aditivas vai ter muito a ser falado, eu gostaria de iniciar falando de algo que foi tocado também no workshop, que é dar uma... Vou trabalhar principalmente com uma forma aditiva, não é? Isso que eu quero falar agora para vocês, uma forma diagonal peádica e a função gama-estrela. Eu quero mostrar, são resultados muito clássicos. E eu termino falando daquele resultado que foi comentado também no workshop, que é esse teorema que eu e o Michael publicamos, não é? Sobre contra-exemplos, infinitos contra-exemplos para conjecturas. teve um pouco de repercussão, então deixa eu falar novamente. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho bonito, então eu vou falar de novo. Eu só gosto de falar coisa bonita, né? Bem, essa é a ideia desse seminário. Vou falar definições, o problema, qual o problema de formas aditivas, o que se estuda, o que se espera, o que você quer. Então vou comentar, vou falar sobre a conjectura de Norton, e tem esses comentários da demonstração que eu vou passar aqui um pouco mais rapidamente, porque eu quero que vocês entendam o que precisava ser feito, e não dá para demonstrar em detalhes como foi feito, mas pelo menos vocês vão saber o que era para fazer, e vão concordar comigo que tinha que ser feito dessa maneira, dessa maneira se você seguir essa estrutura. Bem, então vamos começar com a nossa primeira definição. Então eu vou chamar de QP, um corpo pé-ádico, e vou considerar uma forma aditiva de grau K em N variáveis, esse polinômio aqui. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse ou não. Sim. Sim? Pois é. Então, para mim, uma forma aditiva é uma forma diagonal, e como eu quero trabalhar em todos os corpos pé-ádicos, eu vou considerar que os coeficientes são inteiros. Isso não faz diferença, sabe? Porque quando você trabalha com números pé-ádicos, você sabe que cada coeficiente é congruente. se você pega a congruência módulo qualquer coisa, qualquer polinômio, qualquer potência de P, qualquer polinômio é congruente, qualquer inteiro pé-ádico é congruente a um inteiro racional, um inteiro comum, um inteiro de Z. Então, trabalhar com coeficientes inteiros não é perda. Você pode trabalhar com inteiros e vai saber resolver para geral, porque é a mesma técnica. Está bom? E é claro que vocês estão vendo o polinômio diagonal aqui. Por que eu chamo de aditivo? Por razões puramente históricas, sabe? Porque você pode olhar para isso aqui, para esse polinômio, como um polinômio homogêneo, diagonal, mas pode pensar também o seguinte, que você está olhando potências de K, por exemplo, você vai olhar sobre isso como congruências, porque QP e congruência são de mãos dadas. Quando eu olho para a congruência, eu estou somando classes, está vendo? Somando classes de potências e quero ver se na soma das potências, na soma das classes, eu vou ter, se na soma das classes eu vou ter o zero. Eu quero resolver isso daqui, encontrar um zero não trivial. Então, é a teoria aditiva de classes. Então, por isso que se chamou de formas aditivas. Mas isso já tem 100 anos, eu diria isso, mas por que não manter a história, né? Bem, eu quero estimar gama estrela de Kp. O que é isso? É o menor inteiro, tal que qualquer forma aditiva com coeficientes em Z tem zeros piádicos não triviais, sempre que o número de variáveis for superior a esse número inteiro aqui, gama estrela de Kp. Você vê que eu pus N minúsculo e considerei que as variáveis eram em N maiúsculo. Foi um erro aqui. Mas, então, a ideia é encontrar uma constante que eu estou chamando de gama asterisco, dizendo que se o N, o número de variáveis, for grande o suficiente, então tem zeros piádicos em todos os corpos piádicos. Agora, é claro que isso não vale em geral, né? Você encontra nos números... Se você somar, por exemplo, potências, pares, você pode somar quantas você quiser e nunca vai ter uma solução não trivial real. Então, será que isso vale para corpos piádicos? Será que é razoável? Será que gama estrela existe realmente? E esse é um teorema que nós vamos ver mais tarde, que existe uma cota. Existe uma cota. Se o número de variáveis for grande o suficiente, você vai ter zeros piádicos. Então, você, com gama estrela de Kp, você quer transformar grande o suficiente em um número. O que significa grande o suficiente? É tantos, tantas variáveis. Mas qual é o menor número que isso ainda continua acontecendo? Esse menor número a gente chama de gama estrela de Kp. Tá bom? E quando... Se eu quero... Então, esse gama estrela de Kp quer dizer, funciona para Qp. Então, quando eu pego o máximo de todos eles que eu sei que existe, eu vou chamar de gama estrela de K. Ou seja, se o número de variáveis for maior que gama estrela de K, tem soluções em todos os corpos piádicos. Então, gama estrela de Kp tem soluções no corpo piádico Qp. Gama estrela de K tem solução em todos os corpos piádicos. para todos, para todo o prêmio, os infinitos corpos piádicos. Tá bom. Olha, aqui nós temos resultados clássicos. Esse aqui foi até mencionado, né? Bruder mencionou isso aqui. Gama estrela de 7, de 3 é 7. Haça mostrou que gama estrela de 2 é 5. Schola e Gray mostraram que gama estrela de 5 é igual a 16. Quer dizer, existem formas aditivas com 15 variáveis, sem soluções piádicas em algum corpo piádico. É isso que isso aqui está dizendo. Mas todas com mais de 16, com mais de 15, vamos dizer assim, têm soluções. Aí tem Bierstadt, Norton, que fizeram gama estrela de 7, gama estrela de 11. Norton fez gama estrela de 9. Está aqui os valores, não é? E você começa a olhar esses valores, começa a pensar, poxa, será que eu consigo uma função, uma função aqui que me ajude a entender esses números, né? Olha, Lewis fez essa lista inteira aqui. Deve importar em Lewis. 6, gama estrela de 6 e tal, tal, tal. E aqui o Michael Neff, mais recentemente, fez essa lista aqui. Agora ele já fez muito mais, mas eu não tive muita energia para copiar tudo, porque ele já foi até 64, junto com a Daiane e o Bruno, eles fizeram até 64. Eu queria... Espera aí. Emara, acho que ficou mudo. Ah, pode dar. Melhorou agora, né? É que eu queria apagar mesmo, apagar... apagar não, desligar meu vídeo, e eu não estou sabendo fazer isso. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Porque aí fica um pouquinho mais rápido minha internet. Vocês estão ouvindo ainda? Sim. Pois é, que bom. Então, está aqui os resultados do Michael Neff. Como eu mencionei, ele já fez até gama estrela de 64. Eu coloquei esse termo aqui em vermelho porque foi um termo conjecturado na década de 60, sabe? Gama estrela de 24. 3 vezes 8, né? 2 ao cubo vezes 3 seria 289. Então, ele calculou isso daí. Tá bom. Mas existem resultados em geral. Observe o seguinte. Davenport em Lewis. Esse Lewis aqui foi o meu orientador de doutorado. Ele já faleceu alguns anos atrás. Em Michigan. Na Universidade de Michigan. eles mostraram o seguinte. Que gama estrela de K é sempre menor que K² mais 1. Isso confirma uma conjectura que tinha. Um momentinho. de que esse resultado, que sempre se eu tivesse gama estrela, se eu tivesse um número de variáveis superior a K², sempre existiria a solução. Essa era uma conjectura de Emil Arte, da década de 20. Então, para formas aditivas, eles mostraram que é verdade. e mostraram mais do que isso. Mostraram um exemplo de formas onde K mais 1 é primo e eu preciso de exatamente K² mais 1. Ou seja, quando o expoente K mais 1, o expoente mais 1 é primo, eu encontro formas aditivas que não têm solução mesmo tendo K² variáveis em algum corpo teágico. Então, esse resultado aqui, de uma certa forma, não tem como melhorar. Vai ser sempre K² mais 1 a cota superior para a gama estrela de K. Mas você pode agora estudar casos particulares, como foi Dodson. Dodson é o aluno de Davenport. Então, Dodson mostrou o seguinte, que gama estrela de K é menor que isso daqui, sempre que o K for ímpar, é maior que 7, maior ou igual a 7. O que isso aqui está me dizendo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é basicamente K log K, não é isso? Aqui é K log K. Então, gama estrela, quando K é ímpar, o esperado é que seja K log K mais 1. Esse é o que se espera que seja verdade. Mas, agora eu teria que começar a olhar todos aqueles exemplos que foram dados atrás e comparar com essa cota. K log K. o quão distante estão, tem alguma que é exatamente K log K mais 1, a parte inteira deles? Porque eu consigo essas cotas, mas eu quero saber a melhor cota, é possível fazer isso? Por isso que o Michael Knapp e colaboradores têm isso em mente. Fala, se eu conseguir gerar uma lista grande de gama estrela de K, valores exatos, eu começo a pensar em fórmulas e maneiras, quanto mais resultados eu tiver, melhor. Olha esse aqui também de Dodson, que bonito. Se K mais 1 é primo, não tem o que fazer. Mas, se K mais 1 é composto, maior que 7 e diferente de 8 e 32, gama estrela de K é aproximadamente K ao quadrado sobre 2, está vendo? Isso aqui é 1 mais uma coisa pequena, não é? Então, isso aqui é basicamente K ao quadrado sobre 2 mais 1. E ele ainda diz o seguinte, isso aqui é igualdade, se você pega K igual a P, P menos 1, essa conta dá isso aqui, é só fazer. Então, tem igualdade para esses valores aqui. Então, observa, o que significa isso daqui? K mais 1, C'. Significa que K é igual a P menos 1, não é? Mas, ele pegou e fez, olha, o próximo caso, K é P vezes P menos 1 e conseguiu uma igualdade. Está vendo? O estudo de classes, os ímpares, aqueles onde isso aqui é... Vou sempre ter que assumir isso aqui, senão vou cair nisso aqui. Não é? a próxima classe que ele estudou foi essa e conseguiu uma igualdade aqui. Esses resultados são bacanas, sabe? Esse trabalho de Dodson já cansamos de ler, bem bonito, bem interessante. Está bom, mas olha o seguinte aqui, deixa eu passar, olha a conjectura de Norton, gama estrela de K é congruente a 1 módulo K. E isso é verdade, não? Pelo seguinte, volto aqui. Então, gama estrela de K é congruente a 1 módulo K. Olha para isso aqui, para os resultados gerais. K ao quadrado mais 1, quer dizer, módulo K, isso aqui é 1. Olha essa cota aqui, módulo K, isso é 1. Olha essa cota, módulo K, isso é 1. E essa aqui, módulo K, isso aqui é 1 também. Percebe? Então, é uma conjectura razoável, não é? Olha, todas as cotas que eu fiz, todas dão alguma coisa de K ao quadrado ou K mais 1. Então, é razoável pensar, será que todos os valores são? E esses valores? E esses valores que ele fez aqui, não é? Vou subir aqui. Esses valores iniciais aqui, todos têm essa característica. Todos são congruentes a 1, módulo K. Aqui já começam a aparecer alguns diferentes, não é? E aqui estão contra-exemplos. Os primeiros, olha, gama estrela de 8 é 39, é 7, módulo 8. gama estrela de 32 é 524, 12, módulo 32. E esse resultado aqui, que veio da tese da Daiane, não é? Gama estrela de 54, 1.049, e é 23, módulo 54. Mas você vê, são poucos, não é? São poucos. Eu vi que o Michael mostrou mais um, acho que ele, a Daiane, acho que o Paulo também está nisso, mostrou mais um exemplo na conjectura é falsa, mas só tinham três, não é? Com esse quatro, será que é verdade sempre fora e dez valores, uma coisa assim, não é? Então, o trabalho que nós fizemos foi mostrar que, se você fixa um tal, inteiro qualquer, positivo, claro, não é maior ou igual a dois, então existem infinitos primos que, tais que se eu colocar o grau que elevado a tal vezes que menos um, eu vou ter que gama estrela de K não é congruente a um módulo K. Então, está vendo? Para cada tal, existem infinitos primos para os quais eu fixo o grau das formas aditivas e mostro que o gama estrela, o valor mínimo que garante solução sempre, não é congruente a um módulo K. Então, esse resultado foi bacana por causa disso, não é? Nós encontramos mais um, nós encontramos classes infinitas, não é? Vai me dando tal e eu vou te dando infinitos valores para cada tal, tá bom? Então, como eu disse, é um resultado em coautoria com o professor Michael Knapp da Universidade de Loyola em Madison, nos Estados Unidos, Maryland, perdão, Maryland, nos Estados Unidos, e foi publicado em 2020 no Michigan Mathematical Journal, está aqui a referência, tá bom? Então, quero comentar um pouco sobre como encontrar esses contra-exemplos, que vai ajudar na ideia de o que precisa ser feito em relação a esses gamas estrelas, tá bom? Então, olha, vamos começar com o seguinte, nós temos mais uns 20 minutos, vamos supor, pega um tal, como eu falei para vocês, para cada tal existem infinitos primos, essa é a ideia. Então, suponha que eu tenha um tal maior ou igual a 2, dado, e vou pegar todos os primos entre 7 e tal mais 1, quer dizer, só tem primos ímpares, claro, todos os primos ímpares, caso existam, se não existia, pronto. Então, para cada primo nesse intervalo, não é? Então, eu digo que um primo, então eu tenho essa lista de primos aí, P1, P2, P7, que eu separo, então eu tenho tal e tenho T primos nesse intervalo. Agora eu digo que um outro primo qualquer que satisfaz a condição C tal, tá bom? Vocês vão entender por que eu preciso de tudo isso, se é congruente a 3, módulo 4, se é congruente a 2, módulo P, para todos esses primos aqui, para todos eles, incluindo os dois anteriores, o 3 e o 5, tá bom? 3, 5, 7, vai até esse valor aqui. Além disso, o primo tem que ser superior a tal mais 1, e quando eu escrever isso daqui, que é o que eu vou fazer, vou considerar formas com esse grau, eu preciso que essa desigualdade aqui seja verdade. Essa é a parte que parece mais artificial, eu entendo que você está procurando infinitos primos, então você vai... Eu sei que existem primos infinitos, então eu sei que eu vou descartar, se eu descartar algumas classes de congruência, não tem problema, porque o teorema de Richelieu me diz que em toda classe, módulo 1 primo tem infinitos primos, então eu posso descartar classes, ainda vou ter outras com infinitos primos, tudo bem, aonde eu vou procurar, mas agora isso daqui, por que isso? Porque aqui é uma... Olha, esse valor aqui, imagina, olha, dado um tau, eu estou procurando um primo que satisfez dessas três primeiras aqui, escrevo isso daqui, isso daqui já vai ser uma coisa grande, tiro a raiz oitava, divido pelo log, olha, pelo log ao quadrado, geralmente o log é pequeno, então quando eu dividir pelo quadrado, isso aqui vai ser grande, isso tem que ser maior que 12 vezes tau mais 1, esse tau que eu fixei aqui, então é uma condição que exige um pouco, mas não me atrapalha, por quê? Porque meu objetivo não é exibir os primos, meu objetivo é dizer existem infinitos contra exemplos, esse é, vamos dizer assim, essa é a característica principal do resultado, existem infinitos primos, tá bom, então, qual é o nosso teorema? Fixa o tau, escolhe um qualquer, se tau não é divisível por quatro, então eu digo que gama estrela de k vai ser gama estrela de kq, lembra que gama estrela de k é o máximo de gama estrela de k, quando eu faço o que variar por todos os primos, então eu digo que o máximo é igual a esse valor aqui e esse valor não é um módulo k, que é o que estou querendo, desde que o primo satisfaça a condição setal, aquela que nós vimos, o grau das formas, sejam esse daqui, então o k é isso daqui, não é? E se tal for divisível por quatro, olha que interessante, então isso aqui é verdade para infinitos primos, não para todos os primos satisfazendo aquela condição, mas para infinitos primos satisfazendo aquela condição, tá bom? Então esse é o teorema que diz que existem infinitos contra exemplos, tá bom? Então, próximo aqui. Condição de tal. Novamente, fixa um tal qualquer, mas eu preciso que tal mais um seja um primo, tá bom? Tem uma restrição maior aqui. É uma segunda condição, que eu vou obter uma outra classe. e eu digo para você o seguinte, de novo, pega todos os primos no intervalo sete até tal mais um e eu sei que o último, como ele é primo, o PT vai ser o tal mais um. Tá bom. Eu digo que um primo qualquer satisfaz a condição de tal, está aqui coisas parecidas, tá vendo? Ele não precisa ser a congruência com o último primo, não precisa, porque ela precisa ter outro formato, olha. Precisa ser congruente a um. Existem esses números, existem infinitos, na verdade, que satisfazem isso. E eu preciso que, quando eu escrever o grau assim, que é o polinômio que eu vou, eu preciso da mesma condição aqui. Tá bom. E o que eu consigo provar com isso? Olha, seja tal um número em qualquer, desde que tal mais um seja primo. Existem infinitos, não é? Então, todo primo que satisfaz a condição de tal, eu pego esse inteiro aqui, então eu pego primos que satisfaz a condição de tal e fixo o grau aqui, que é elevado a tal, que é menos um. Se tal for divisível por quatro, então eu assumo a condição extra de que K mais um é composto, para me livrar daqueles contra-exemplos lá do Davenport em Luz. Então, o que eu tenho? Eu tenho que gama estrela de K é igual a gama estrela de KQ e é congruente a um. Olha só. Então, por um lado, eu exibo, olha aqui, exibo infinitos primos para os quais isso aqui não é congruente a um módulo K, depois eu exibo infinitos primos para os quais é congruente a um módulo K. Eu e o Mike ficamos bem satisfeitos com esse resultado, porque mostra que não tem... O que tem de especial na conjectura? Minha brincadeira é sempre essa. O especial é que ela não tem nada de especial. Existem infinitos que contradizem a conjectura e existem infinitos que confirmam a conjectura. Tá bom. Olha, um comentário sobre essas duas séries de congruências aí, de restrições. As congruências nas condições setal ou detal, qualquer uma delas, equivalente a uma simples congruência da forma primo, congruente a alguma coisa, módulo 60, P1, petal. Para algum número A, dá para calcular isso aqui. Mas, geralmente, nas condições, quando você lista as quatro condições, as três primeiras são de congruência. Eu podia substituir simplesmente as três condições sobre congruência por uma só. E o teorema de Richelieu sobre primos em progressões aritméticas me garante que existem infinitos primos que satisfazer dessas condições de congruência. A última parte das duas condições vai valer sempre que Q é grande, porque precisa de alguma coisa maior que tal mais um. Então, se o Q vai para infinito, claro que vai passar tal mais um, 12 tal mais um, porque isso está fixo. Agora, o comentário. Essa é a condição. como isso daqui vai mais rápido do que isso aqui, uma hora isso aqui cresce. Agora, essa condição vai crescer devagar. Então, para valores pequenos de tal, por exemplo, 2, eu vou precisar de muitas, que o primo seja muito grande. Olha, se tal é 2, eu preciso que o primo seja maior que alguma coisa vezes 7 a 14. 10 a 14, muito grande. Continua existindo infinitos, mas o primeiro vai ser enorme. Agora, observe que se o tal cresce, por exemplo, se ele for maior que 125, essa condição eu posso até desprezar. Só preciso dessa condição aqui de cima, porque todos os primos para tal maior que 121 satisfazem isso daqui. Lembra que k é função de tal também, é q elevado a tal vezes q menos 1. Tá bom? Então, você está entre 10 a 14, se tal é pequeno, mas se ele for maior que 125, também não é, é o expoente, mas não é uma coisa assim terrível, né? Já todo primo satisfaz. Tá bom. Olha, eu tenho aqui 15 minutos, deixa eu falar para vocês a ideia geral. Como veio essa ideia? Então, primeiramente, eu escrevo, tem um k, se eu tenho um p inteiro, qualquer, um número natural, qualquer k, eu sempre posso escrevê-lo como p elevado a tal, porque ele é fatorado, o teorema fundamental da aritmética me diz que k é um produto de primos. Então, eu sempre vai ter um primo elevado a uma potência vezes alguma coisa que é co-prima com p. Isso não tem segredo aqui. Agora, eu chamo de gama 1, se tal for zero, se o primo não tiver potência, tal mais 1 se o primo for ímpar e o tal for maior que zero e tal mais 2 se o primo for igual a 2. Só isso. Então, vai ser 1, tal mais 1 ou tal mais 2 o gama, dependendo se tal é zero, maior que zero ímpar, maior que zero igual a 2. E agora, eu vou escrever o seguinte, vou pegar minha potência e dividir basicamente por uma coisa linear em tal. Está vendo? Ou vou dividir por tal mais 1, por tal mais 2 ou por 1. Então, vou escrever aqui usando Euclides, vou ter aqui o termo multiplicando o gama e vou ter o resto aqui. Está bom? O resto está entre zero e gama. Está bom. isso aqui eu preciso lembrar, que eu vou sempre dividir o grau K por gama, isso vai dar Q mais R sobre gama. Então, eu vou ter esse Q, esse coeficiente multiplicando gama e o resto da divisão. Está bom? Agora, olha o seguinte, esse resultado meu do Michael, do Paulo e da Daiane. Nós mostramos o seguinte, que gama estrela de Kp é menor ou igual a P elevado a gama menos 1. Agora, aqui aparece o Q, está vendo? Esse Q, e P elevado a R, está aqui. Está vendo? e a igualdade acontece, se P menos 1 divide K, a igualdade acontece. K está aqui, não é? Ou seja, P menos 1 divide K, significa que tem P menos 1 aqui em K zero, não é? sempre que isso acontecer, eu vou ter igualdade. Mas, olha, esse resultado, depois que nós fizemos, mostramos tudo, mostramos exemplos e tal, eu e o Michael sentamos para conversar, pensando nesse exemplo, e nos veio a realização, vamos dizer, o entendimento lógico que esse resultado aqui era o primeiro que não aparecia alguma coisa, mas um. entende? Tem um K aqui, o K está aqui, é K sobre gama, aparece aqui. Mas o resto, quando eu olho o módulo K, isso está dando P elevado a R, pode ser 1, se o R for zero, mas pode não ser. Aí nós lembramos da conjectura de nós, será que a gente consegue com esse resultado encontrar quantos exemplos? um resultado levou ao outro, esse resultado levou ao outro. Tá bom, como é que a gente faz isso? Bem, como é que eu resolvo problemas em QP? eu tenho uma forma aditiva, de grau, está aqui, escrevo ela P tal, K zero, P um primo ímpar, já começo logo com o P um primo ímpar, então eu já sei que o gama é tal mais um ou é um. E olho F congruente a zero, meu polinômio, módulo P elevado a gama. E o teorema de Hansel, adaptado aqui para o nosso estudo, diz o seguinte, se essa congruência tem uma solução, tal que, vamos dizer aqui, seja solução, e esse primeiro coeficiente aqui é não nulo, é uma solução não trivial. se esse termo aqui é uma solução, olha, P elevado a gama, mas se esse termo aqui, pegando J igual a 1, se esse termo aqui não é divisível por P, é coprimo com P, então eu consigo levantar, é o termo que a gente usa, levantar essas soluções para uma solução P-ádica, não trivial. Então, o que eu preciso é encontrar uma solução, que encontrar solução não trivial é fácil, porque, no pior caso, você está trabalhando nessa expressão 4 aqui, que é finita, pode ter vários casos, mas é finito. Então, dá para descobrir, tem vários resultados muito bons para encontrar a solução não trivial. Mas agora eu preciso de uma solução que uma das variáveis seja coprima com P, aquela para o qual o seu coeficiente também seja coprima com P, que a gente chama agora essa solução de não singular, não singular, só para diferenciar uma coisa da outra. Tá bom? Então, teorema de Hensel, olho o grau, vejo a potência de P, como P é ímpar, vou somar 1, ou vai ser P elevado a 1, ou P elevado a tal mais 1 aqui, dependendo, se tal é 0 ou 1, e procuro uma solução não singular, ou seja, uma solução que eu tenha isso daqui, coprimo com P, né? Tá bom. Agora, e aí, como é que eu faço isso? Porque, a princípio, eu posso te dar formas em que todos os coeficientes são divisíveis por P. Como é que eu... Aí eu já não tenho esperança nenhuma de aplicar o lema de Hensel. Então, eu preciso desse processo de Davenport em 2, chamado processo de P-normalização. que é o quê? Escreve F dessa forma aqui, aquela forma aditiva. Pega todos os termos que têm coeficientes que comprimos com P, põe para a parte da frente e chama isso de F0. Agora, pega os restantes, todos, perdão, todos aqueles que têm coeficientes divisíveis somente por P, e não por P², e chama isso de F1. Coloca o P². Aí, dos que sobraram, olha todos que têm coeficientes divisíveis exatamente por P². Aí, eu coloco P² de evidência, vai ter P² F2, por aí vai. Tá bom? E é um pequeno truque para falar que eu não continuo isso aqui indefinidamente. Eu chego em P, K, menos 1, já consigo resolver. Consigo distribuir, redistribuir as variáveis. isso aqui. Isso aqui não tem segredo nenhum. Isso aqui não é a p-normalização. Agora, isso aqui pode ser feito a qualquer momento. Tá bom? Dizendo, como eu falei, F0, F1, FK menos 1 são subformas aditivas em variáveis distintas e todos os coeficientes das subformas são coprimas com P. Por quê? Eu coloquei o P em evidência. Coloquei o P em evidência aqui. Tá bom? E elas são divididas, divisíveis exatamente pela potência de P da frente. Então, agora, além disso, se eu chamo isso aqui, quantas variáveis tem aqui? Eu chamo M0. Quantas tem aqui? M1. Quantas tem aqui? Mk menos 1. Aqui entra a penormalização. Eu digo para vocês o seguinte, que esse número de variáveis tem essa cota inferior aqui. Em particular, M0, que são esses daqui, vai ter quanto? Se J é zero, vai dar M sobre K. Então, aqui eu tenho K formas. Então, eu distribuo essas formas, as N variáveis, e, com certeza, o princípio da Casa do Pombo me diz que uma dessas, ou pelo menos uma dessas formas, tem mais do que N sobre K variáveis. Mas eu consigo girar essas formas de uma maneira inteligente. É um teorema bonito de combinatória, simples, de fazer isso. Quando tem um sistema um pouco mais complexo, mas dá para fazer também, de tal forma que onde eu garanto que tenha N sobre K variáveis, é o primeiro F0. Tá bom? E eu consigo F0 vai ter N sobre K, F0 mais F1 vai ter dois N sobre K variáveis e por aí vai. Tá bom? Então, a única certeza que eu tenho é que existem variáveis, pelo menos, N sobre K variáveis em M0. Nas outras, eu não sei, mas eu tenho essas cotas aqui. Tá bom? E o teorema da penormalização é que eu consigo separar as formas aditivas em classes de equivalência, vamos dizer assim, e classes de equivalência e dentro dessa classe sempre vai ter uma fórmula, uma forma penormalizada, ou seja, uma forma que obedece isso daqui. E mais, se uma forma da classe tem solução, tem zeros peádicos, todas as formas da classe também terão zeros peádicos. Então, é só escolher dentro de cada classe a forma penormalizada, porque se ela tiver solução, todas da classe também terão solução. Tá bom? Então, esse é o passo primeiro. resultados auxiliares aqui. Se eu pego um primo e considero que a congruência é módulo P, onde todos os coeficientes são... Perdão, nenhum dos coeficientes é divisível por P. Ou seja, isso daqui seria meu F0, meu F0 lá. Então, Chevalet diz o seguinte, se o número de variáveis T for maior que o grau, essa congruência sempre tem solução com alguma variável não co-prima com P. Tem uma solução não trivial. E, na verdade, é possível mostrar que se T for maior que K, eu consigo sempre uma solução onde X1 é co-prima com P. É uma pequena mudança. danfa e você consegue isso. Agora, o teorema de Dodson. Se K divide P-1 e K é diferente de P-1, agora vem o entendimento de por que eu preciso daquela condição maluca. Se o número de variáveis for maior que isso, então, essa congruência tem solução com algum XJ com o primo com P. Está vendo? Então, se P divide isso, K é diferente de P-1, K é diferente de P-1, o número de variáveis é grande, K 7 oitava, quase, é um pouco menos que K log K, não é? Um pouco menos que K log K, eu consigo uma solução não trivial no módulo P. Está bom? é esse pedaço aqui que me forçou a escrever aquela quarto item das condições, C-tal e D-tal. Eu precisei disso, não consegui outra maneira, não. Está bom. Outra coisa que nós usamos foi o seguinte, está bom, escrevo aqui a forma, quando eu estou olhando o módulo P-Gama, só vai até P-Gama, porque os demais todos vão ser congruentes a zero, o módulo P-Gama, e o Bovei mostrou o seguinte, se eu tenho essas inequações aqui, desigualdades, perdão, M0, MJ, menos 1, maior ou igual a P elevado a J, se eu faço M0, M1, M2, então M0 maior que P, M0 mais M1 maior que P ao quadrado e por aí vai, não é? Está certo? É isso, não é? Então, eu consigo uma solução, onde nem o AJ nem o XJ é divisível por P, olha, outro aqui me ajudando, e olha esse teorema de Schur aqui, é intuitivo, mas vai ser útil para nós, suponha que F é um polinômio qualquer não constante, diferente de zero e não constante, então existem infinitos primos para os quais a congruência F de X congruente a zero módulo P tem solução, olha só, me dá qualquer polinômio, ele só não pode ser constante, porque constante não tem zero, me dá qualquer polinômio, eu te digo, existem infinitos primos para os quais esse polinômio tem raiz módulo P, é intuitivo, mas é legal, é um teorema legal esse de Schur. Tá bom, então eu coloco, tem todas essas informações para tentar colocar junto. Então, qual é a ideia da prova? Bem, desse ponto em diante vamos fazer o seguinte, pego um primo, que é maior ou igual a 3, meu tau está fixo, meu tau, um tau maior que 2, um inteiro, um número natural maior ou igual a 2, fixo e pego um primo Q3, maior ou igual a 3 e um primo P distinto de Q. Escrevo a minha forma, está aqui, considero ela penormalizada com esse grau aqui, lembra? Esse é o grau dos meus exemplos, em N variáveis e N é isso daqui. Eu já sei que gama estrela de K, Q é isso, é o meu teorema, é o teorema com o Michael, com o Paulo e com a Daiane, eu já sei, eu já tenho isso. Então, eu já sei que isso aqui resolve para QP. Ótimo, só faltam agora os outros infinitos primos, mas para QP eu já sei que tem um valor exato, não é? Olha lá, porque Q menos 1 divide esse pedaço, o K, não é? Está bom? Esse teorema aqui é só técnico, o número de variáveis é maior que isso, o número de variáveis sobre K é maior que isso, está vendo? Isso aqui, o número de K, N sobre K, é o menor número, é o número de variáveis mínimo de F0, o N0, da penormalização. Então, eu tenho uma relação com K e tal, está bom? E aqui, o número de variáveis. Desde que o número de variáveis seja igual a isso, eu tenho essa relação aqui para me ajudar nas estimativas, tá? Só isso, só técnico. Agora, o que eu preciso? Pensa bem comigo aqui, olha, se K for maior ou igual a 3, um primo, e tal maior ou igual a 2, escreva K, Q tal, Q menos 1, e pego um primo diferente de Q, ímpar. Agora, eu preciso o quê? Eu preciso convencer ao meu leitor e ao pessoal do seminário que esse aqui é o valor máximo. E é exatamente o valor que eu sei calcular explicitamente. E que, satisfazendo aquelas condições lá, esse valor é maior que todos os outros, é o máximo. Então, eu começo fazendo para qualquer primo que divide K, isso aí, eu uso o lema de Beauvais, botei isso aqui. depois, eu vou pegar um primo satisfazendo essas condições, primo que não divide, se isso aqui acontecer, também isso vai ser menor. Eu vou passar aqui, porque nosso tempo já está em cima, e preciso, olha, as condições, eu preciso das condições de que K mais 1 seja composto. Preciso de que K mais 1 seja composto. E eu mostro aqui que K mais 1 é composto, por exemplo, nessa condição aqui, K mais 1 é congruente a zero, módulo 3, e K mais 1 é maior que 3. Então, o múltiplo de 3 é composto e por aí vai, coisas assim. Está aqui a minha demonstração, não vou mexer, e continuo na mesma história, está vendo? Se vale um primo nas condições C tal ou D tal, se for divisível por 4 e K mais 1 for composto, isso aqui vai acontecer. K estrela de KQ é o máximo. Aqui eu estou precisando da condição, está vendo? Meu próximo slide, eu peço só alguns minutinhos aqui. Olha, já começa aqui a dar cara, gama estrela de K é congruente a um módulo K. se somente C isso acontece, já tem uma condição se somente C. Então, agora, se eu não quero que a condição aconteça, eu preciso quebrar o se somente C, não é? E começa a olhar R congruente a essas coisas, não é? E aí, percebe? Olha, eu passei um pouco rápido, eu volto aqui. Se eu consigo, satisfazendo essas duas condições aqui, que gama estrela de K é congruente a um módulo K, se somente C isso aqui acontece, pronto, eu já estou aonde eu preciso. Eu só preciso encontrar infinitos primos satisfazendo essa condição aqui, onde tal mais um não divide que é menos um. Se não divide, não pode ser congruente. Entendeu? Então, eu vou montando a argumentação de tal forma que eu produzo contra-exemplos. Isso daqui atua nas duas direções, não é? Porque agora também eu só preciso mostrar que existem infinitos primos, onde essa condição acontece, então, vou ter isso aqui. Que é toda a teoria que eu falei para vocês, não é? Eu consigo infinitos exemplos que gama estrela de K é congruente a um módulo K e consigo infinitos exemplos de gama estrela de K que não é congruente a um módulo K. Quer dizer, eu gero infinitos exemplos desprovando e gero infinitos exemplos confirmando que para aquela classe funciona. Está bom? Está aqui demonstrando o que vale o si somente si. E eu acho que já deu, não é? um comentário final. Todo o exemplo que nós demos para a conjectura de arte nesse artigo, nessa apresentação, todos são ímpares, não é? O grau é K, é Q elevado a tal vezes Q menos 1. Q é ímpar, Q menos 1 é par. Então, todos os graus são pares. Então, para graus, esse tipo de grau par, mostrei que existem infinitos confirmando a conjectura e infinitos desprovando a conjectura. Mas será que é possível encontrar algum exemplo com grau ímpar que não seja congruente a um modo K? isso aqui ia ser tremendo. Porque eu sei que uma cota nós vimos para grau ímpar é basicamente gama estrela de K é basicamente K log de K mais 1. e isso é congruente a um módulo K. Mas será que eu consigo descobrir ímpares onde dão? Se tem todos os valores calculados até 64 explicitamente pelo Michael e por seus colaboradores e pessoas mais antigas, resultados mais claros. E todos confirmam o gama estrela de K ímpares confirmam o gama estrela de K congruente a um módulo K. mas só tem até 64, né? Será que a gente consegue? Então eu deixo esse resultado. Até um dos professores que falaram no workshop foi o professor Paul Boutier e ele entrou em contato comigo e com o Michael perguntando se ele queria uma parceria para tentar mostrar isso, né? Ou é verdade ou existe isso. Nós ficamos animados, né? O problema é que não tem uma ideia, né? Nem nós temos nem ele tem uma ideia para prosseguir aqui. Não temos aquele resultado, né? Eu termino e peço só um minuto de paciência. Não temos esse resultado aqui, né? Cadê? Para ímpares esse resultado é que foi a chave, né? Isso aqui é par, né? Então, para ímpares precisava achar alguma coisa ou um exemplo explícito. Tá bom? Bem, pessoal, é isso aí. Termino com muito obrigado. Obrigado, pessoal. Gente, eu vou parar de compartilhar para poder ver vocês, tá bom? ou já tinha parado? Eu não sei, mas... Tá compartilhando ainda, Ema? Como é que eu paro? Eu tô compartilhando e gravando, professor. Stop sharing, né? Tá aqui. Aí... Ema, posso fazer uma pergunta? Claro. Primeiramente, muito legal a apresentação. Obrigado. Esses temas aí, acho que a primeira vez que eu vi sobre foi a apresentação da Daiane, um pouquinho antes dela defender a tese. E... Assim, os resultados são muito legais, né? Você vai... Você vê a dificuldade de calcular o... Por exemplo, o gama estrela de 54, lá que foi da tese dela. Enfim, todos esses outros valores que o Mike calculou, que você calculou. Então, a minha pergunta é mais na direção... Na seguinte direção. Nessa família de contra-exemplos para a conjectura de Norton, vocês provaram que é não congruente a um módulo... K. Módulo grau, né? Módulo grau da forma. E a minha pergunta seria assim, vocês têm alguma ideia de se tem algum padrão nas congruências ou no sentido de... Ah, vai ser congruente a tanto o módulo grau? Ou vai ser completamente aleatório? Ah, não sei. O que você... É... Difícil de prever, né? Porque, quando você está módulo K, você viu aqueles exemplos que eu dei, né? Eram todos... Módulo K, cada um dava um valor, né? Eu mostrei três exemplos para vocês e cada um dava uma classe diferente, né? Porque quando você vai andando o módulo K, as classes vão crescendo, né? Imagina o tal está crescendo, o Q está crescendo, então, K é Q elevado a tal vezes Q menos 1, são números enormes, né? Então, por exemplo, seria interessante, né? Falar, olha, existem infinitos valores, mesmo naquela classe, congruente a 2. Talvez consiga fazer uma coisa dessa seguindo até as mesmas ideias, mas é mais fácil mostrar não congruente, né? Porque um dos resultados que a gente tem é congruente a 1, se somente se essa condição vale. Então, se a condição não vale, não é congruente a 1. Mas se eu quero congruente a 2, talvez eu consiga gerar um conjunto de condições que eu consiga congruente a 2, exatamente, não sei. Talvez essas técnicas ajudem, mas eu não saberia dizer agora, não. Legal, Ema. Ou até congruente a menos 1, alguma coisa assim. É, pode ser uma coisa específica, né? É o K menos 1, né? Mas, assim, a princípio tem tudo para ser imprevisível, né? esse comportamento. Beleza. A gente só tem valores até 64 explícitos, né? Mas a intuição é que, de alguma forma, para a IMPA, deve todo mundo ser congruente a 1, ou seja, não sei porquê também, que eu tenho essa ideia, mas acho que já fiz tanta conta e sempre deu. Não quer dizer nada, né? Mas é só um feeling, uma intuição. Beleza, Ema. Obrigado. nada. Algum outro comentário? Alguma outra pergunta? Obrigado, pessoal aí, que está falando muito bom, professor. Obrigado, Bruna. Eu estou animada, professor. Quero estudar essas coisas, só que essa parte técnica me assusta um pouco, então, eu acho que eu preciso, como fala assim, entrar mais no universo para me sentir mais seguro de enfrentar esses desafios. Bruna, quem tem que te assustar é coronavírus, é bandido, não é a teoria aditiva dos números, não assusta ninguém. Isso é a alegria nossa, ir para casa e falar, vou aprender essas coisas, coisas lindas, teorias lindas e tal, né? ver, poxa, esse tal de... É isso mesmo. Porte e Luísson, brilhante, Norton, todo mundo aí, Dodson, são pessoas tão inteligentes e vale a pena mexer nisso. Pode ser assim, esse ponto de vista? Pode ser, muito melhor. Já dá para enxergar melhor. Bruno, eu também não sabia nada, não. E aí? Eu acho que já quase estou terminando. Pois é. Quer dizer, nós vamos saber se está terminando mesmo na próxima semana, não é, Carlos? Isso aí, professor. Tá bom. Mas agora o Carlos já enviou para a banca, não tem o que fazer. Ou é aprovado ou é reprovado, não tem o que fazer. Por isso eu falei, já quase estou terminando. De que seja o começo ou o final mesmo. Tá bom, pessoal. Então, obrigado por terem vindo. É sempre um prazer falar desses tópicos com vocês. E nosso seminário começa aí a todo vapor com essa nova característica de pequenos minicursos, né? Se vocês gostarem, se tiver sucesso, podemos manter isso mais para frente. Vamos ver. Podemos trazer um desses colegas, quem sabe eles não querem falar também para nós aí sobre equações de ofantinas, dar uns três seminários sobre isso. Quem sabe, né? Vamos ver. Como é que a gente... Se teve lucro mesmo. Eu considero que vai ser um sucesso. Vamos ver. Tá bom? Então, o próximo seminário é do Carlos e o seguinte é da Bruna. Aí teremos três seguidos do professor Matheus Bernardino e aí prosseguimos, como eu apresentei. Agradeço a todos. Esse seminário vai ficar disponível em algum lugar, tá bom? E nos vemos na próxima quarta-feira. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde. Até mais, professora. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.